Quero desejar a cada um daqueles que vivenciarão e que estão vivenciando essa festa que possam iluminar a vida daqueles que estão perto de suas vidas e assim possam marcar com alegria, com esperança e com paz a vida desses nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero agradecer a galera de São Carlos por essa festa maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho. Espero que todo mundo tenha gostado desse show maravilhoso, né parceiro? Muito obrigado pela confiança e pelo convite em estar aqui nesse evento tão especial, de tanta credibilidade dentro dessa cidade. Beijo, tamo junto. Valeu. Adoramos a energia de todos aí. Top demais. Show foi animado demais. Valeu, moça.